A cabeça branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as lovinhas E patrocina um churrascão enorme A mulherada de copo na mão, biquíni com o dental Postando foto na sua rede social Cheia de pôs e de patroa, ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é dona Mas o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe queimando é o cabeça branca Porque novinha na hora dá certo Junto com as amigos, coroa nunca aparece O dono da lancha é o cabeça branca A champanhe queimando é o cabeça branca Porque novinha na hora dá certo Junto com as amigos, coroa nunca aparece A mulherada de copo na mão, biquíni com o dental Postando foto na sua rede social Cheia de pôs e de patroa, ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é dona Mas o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe queimando é o cabeça branca Porque novinha na hora dá certo Junto com as amigos, coroa nunca aparece O dono da lancha é o cabeça branca A champanhe queimando é o cabeça branca Porque novinha na hora dá certo Junto com as amigos, coroa nunca aparece Junto com as amigos, coroa nunca aparece